Say something I'm giving up on you Soraya, eu quero pertencer a você, sempre a você Serei seu esposo, amante, companheiro, confidente Os braços que te envolverão a noite e o sorriso a te dizer bom dia Estarei ao seu lado na dor e na alegria, na agonia e no ânimo Nas desrotas e nas vitórias, nas trevas e na luz Dar-lhe-ei coragem quando o desânimo recair sobre você Darei esperança quando sua fé fraquejar Serei a sua força e o seu escudo, como me compete como homem E lhe mostrarei o caminho sempre que a vida parecer incerta Soraya, eu quero fazer você feliz Infinitamente feliz, todos os dias da minha vida Para isso, conto com a luz, com o amor e a força de Deus Luz, 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 L O que está sendo said entre o teu coração e o meu? O sorriso na tua face deixa eu saber que você precisa de mim Tem a verdade em seus olhos dizendo que você nunca vai me A toucha de uma mão diz que você vai me encontrar Me, forever I fall Yeah, you say it best When you say nothing at all Yeah, yeah Oh, the smile on your face lets me know that you need me There's a truth in your eyes saying you'll never leave me The touch of your hand says you'll catch me if ever I fall Oh, you say it best When you say nothing at all Oh, the smile on your face The touch of your hand lets me know that you need me, girl Let's me know that you need me, girl Oh, the smile on your face Obrigado.